Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, Retro! Retro é o nosso novo canal O nosso grupo aí, Cartões de Crédito, Alta Renda Esse canal foi criado, pessoal, para ajudar o pessoal aí Devido a mais de 5 anos e meio de canal, mais de 3 mil vídeos postados aí 3 vídeos por dia com lives, cortes de lives Começou então a entrar no acervo muitos vídeos bons, retrô, né? Que na época ajudou muitas pessoas, tenho certeza que muitos ainda assistem esses vídeos antigos Que trazem aí informações preciosas Como também, muitas pessoas gostam de comparar como que era o cartão de crédito lá atrás E como que ele está hoje, né? Se você pegar aí a versão da NetExpress, o que mudou de lá pra cá? Se você pegar os cartões aí que sumiram do Brasil Tem cartões que começou aí um ano, dois anos, três anos e foi embora, quebrou, faliu, fechou, né? Tem cartões que mal começou, foi embora Então assim, o canal Alta Renda Retro, ele vai trazer pra nós aí os vídeos Que já foram postados no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda E vai manter aí com a mesma eficiência, qualidade que nós temos no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Também no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Retro Então são dois canais, paralelo um com o outro, tá? Porém, no Cartões de Crédito Alta Renda nós vamos continuar postando vídeos de manhã às 9h45, às 15h e lives diárias às 19h30 E temos o nosso canal Retro, onde os membros e inscritos que quiserem assistir os vídeos antigos do canal Vai ter aí a sua disposição mais fácil pra pesquisa no nosso canal Retro Eu convido vocês a assistirem os vídeos e também a se inscrever no nosso canal Retro Como também no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado Sejam bem-vindos ao nosso novo canal Cartões de Crédito Retro Tchau! 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 Tchau!